Eu acredito que o Espírito Santo O que é que nós conversemos hoje sobre Vou falar uma palavra que está na moda Harmonização Você vai perguntar o que é facial Não, é no casamento mesmo Harmonia dentro do casamento Como podemos O que nós devemos fazer Para termos um casamento harmonioso Agradável Gostoso Algo que realmente traga prazer De estar dentro dele Algo que realmente seja bom Para todos os lados Isso em todas as esferas possíveis Eu acredito que assim Infelizmente nós vivemos Nós vivemos às vezes um Eu não vou usar mais a expressão Semifernim porque não é uma realidade Para a maioria das pessoas que estão aqui Mas um desconforto desnecessário Que não precisa Entende? Às vezes nós falamos assim Eu não tenho tempo com o meu cônjuge A pergunta é Como você tem feito Para ter tempo com o seu cônjuge Eu acredito que é aqui Que o Espírito Santo Quer que nós comecemos Vira para quem está do seu lado Diga para ele Aperte o cinto Diga para ele Jesus vai te pegar Ah, fala assim Fala bonitinho Fala Jesus vai te pegar Fala para ele através de mim Isso aí Assim que funciona Coisa linda Meu nariz entupiu de novo Eu não sei o que acontece Eu chego aqui Meu nariz entope Jesus amado Me ajuda Liberta Queridos, olha Existem muitos textos bíblicos Nós poderíamos abordar aqui agora Mas hoje eu acho que nós Precisamos conversar Sobre a palavra de Deus Que é importante Mas hoje Para sermos dinâmicos Sobre a aplicabilidade dela Vamos trabalhar um pouquinho Sobre a gestão de tempo Gestão de tempo dentro de um lar E o que nós podemos fazer Para esse tempo ser gestado Casais Ambos repetindo Junto comigo Em voz alta Não sou dois Somos único Parece que quebra a gramática Mas não Agora o importante é O que nós precisamos fazer Para nós vivermos Como pessoas únicas Como pessoas únicas Nós já aprendemos Através dos ensinos de Paulo No Espírito Santo Que a mulher é a extensão Do nosso corpo Nós já aprendemos isso Tá? Não vou ficar aqui matracando Capítulo e versículo não Que você já sabe Perfeito? Nós já aprendemos Que a nossa esposa É a extensão do nosso corpo Isso No grego E na palavra Não tem nem que discutir Tá? Além dela sair de dentro da gente Ela se tornou a extensão De quem nós somos Protetora dos nossos corações Escura Protetora do nosso ser Pastora dos nossos corações E protetora também Mas também A extensão De quem nós somos Ótimo Então se ela é a extensão Nós também somos a extensão dela Perfeito ou não? Então a grande estratégia do diabo É nos separar Primeiramente Conceitualmente Pra que nós quebremos princípios E assim Plantar dentro de nós A ideia de que nós podemos Nos separar Dentro de uma aliança Explicando pro meu filho Eu mostrei pra ele Uma aliança como essa Tá? E disse pra ele que O papai do céu Coloca um homem E uma mulher aqui dentro Só um homem E uma mulher Dentro dessa aliança É legal E de repente Deus nos deu o poder De fazer um milagre Dentro dessa aliança Porque dentro dessa aliança A gente consegue colocar Um terceiro aqui dentro Sem esse terceiro Ser ilegal Pergunta aí Como? Eu tô perguntando Microfone na mão de todo mundo Eu acho que vocês vão participar bastante Por favor, tá? Enche de microfone esse povo aí Como que eu coloco Um terceiro aqui dentro Sem ser ilegal? Bora gente Como é que eu coloco Um terceiro elemento aqui Sem ser ilegal Dentro dessa aliança? Lembra que ele é fechadinha Filhos Parabéns Filhos As crianças Elas nascem E entram aqui dentro Não como quem tem Uma aliança conosco Mas como extensão Da nossa aliança A aliança tem o marido A mulher E a esposa do marido Pronto Se entrar Uma segunda mulher Aqui dentro Ela é legal Ou ilegal? Repete comigo Bem alto e forte É adultério Um segundo homem Aqui dentro Adultério Entenderam? Um segundo espírito Aqui dentro Adultério Vocês estão vendo Que legal Que é isso aqui? Tá? Então tudo Oi? Não Um segundo espírito Porque o nosso Deus É triuno Não porque Lembra que tu falou Que a gente É só uma Uma carne Mas espíritos São dois Então se eu colo Sim, sim, sim Quando eu falei de espírito Isso não está errado Eu levei em consideração O espírito de Deus Então seria o terceiro Correto, perfeito Me perdoa Maravilhoso Muito bem colocado Somos dois espíritos Dentro de um corpo Unidos em alma Maravilhoso Muito bom Tá com eco ali Tá lindo Não sei se pra todo mundo Dá tirar pra nós Tá, obrigado É, o que que a gente Precisa ajustar aqui agora Tá? Dentro desse ambiente De aliança Nós chamamos isso aqui De house De casa, gente E dentro dessa casa Nós precisamos de gestão Repete comigo Gestão Cara, se você não Praticar isso daqui Não adianta Sentar numa escola Como essa E acreditar Que as coisas Vão fluir Vão funcionar Como convém Porque não vai Entende? Eu já tive muitos E muitos problemas Com a minha esposa Mas tem uma coisa Que a gente foi desenvolvendo Com o passar do tempo Que é um pouco Dessa harmonia Essa harmonia De fazer as coisas Principalmente Nesses últimos meses Nós temos gastado Um pouco de tempo Pra funcionar desse jeito Hoje nós fizemos Uma obra missionária E no meio dessa obra Missionária Aconteceu uma coisa Muito interessante Pergunta o que? Nós fizemos gestão Do tempo De forma harmônica E proativa O que que chama isso? Nós nos amamos Trabalhando juntos Servindo um ao outro Um na medida Da necessidade Do outro Na lacuna Do outro O que que você quis dizer Com tudo isso? Ela gosta de lavar roupa Ela gosta de lavar louça Ela gosta de lavar Algumas coisas Só que mesmo Sem a gente combinar Eu fiz o que eu estava Disposto Que era justamente O que ela não estava Afim de fazer E um Trabalhou Na lacuna Do outro Sem nem precisar Conversar Repete comigo É essa harmonia Que a gente precisa Quando a gente consegue Se conectar Sem precisar Se falar Isso chama Harmonia do espírito E hoje É o que eu gostaria Que vocês pesquisassem Tomem nota Diz daí O casamento Precisa de harmonia Do espírito E isso Só acontece Quando nós Praticamos Gestão Gestão Gente De tempo E proatividade Eu acredito De verdade Que é isso Que o Espírito Santo Quer que nós Conversemos No dia de hoje Porque Gente A falta Desses três itens É um dos causadores De 50% Das discussões Desavenças Tá E possíveis Brigas Porque nenhuma Nem outra coisa Que eu disse No começo É briga Quem entendeu Diga bem Então vamos lá Para a primeira Pergunta Que os casais Fazem hoje Wagner Nós não conseguimos Ter tempo Junto Tempo De qualidade Juntos A minha esposa Parece que ela Tá focada Na lua O negócio dela É casar Com o Instagram Meu marido Com o trabalho E aí vai Aquela coiseira Toda Um reclamando Do outro A pergunta Não é o que Que o seu cônjuge Está fazendo A pergunta É o que Você está fazendo Para estar perto Do seu cônjuge Imagina O marido Luta para estar Perto da mulher A mulher luta Para estar perto Do marido Só que tem uma coisa Que as vezes Separa o marido Da mulher Pergunta o que? Você sabe o que é? O que que separa O marido Da mulher A mulher Do marido Dentro de uma casa Sem briga Você está Você está Dizendo Você está Dizendo A desculpa Mas não O real motivo Mas faz sentido A gestão De prioridade Certo? E a rotina Gente Tem uma coisa Que todos os dias Vocês vão fazer Quem toma banho Todo dia aqui? O nosso país Por falta De ser tropical Dá quase para falar Que não tomar banho É pecado, tá? Dá quase para falar isso No tipo de clima Que nós temos aqui dentro Dá quase para falar Que não tomar banho É pecado Quase para dizer isso Tá? Mas depois a gente Entra nisso Eu explico isso aqui Para vocês Que vocês vão ficar De cara Chocados Vamos lá Outra coisa crucial Nós tomamos banho Quem tem filho Que diga eu Seus filhos também tomam E eles precisam Escovar os dentes Então você vai ver O que é gastar dinheiro Com o dentista Certo? Você pode chegar Cinquenta mil reais Para cuidar da sua boca Sem fazer lente de contato Você acredita nisso? Não A primeira vez Que eu fui no dentista Bruno Eu tinha uma sky Na minha boca Todos os canais Que você pode imaginar Eu tinha aqui E é caro, gente É caro Um canal hoje Em Florianópolis Mil e quinhentos reais Um canal, gente Quase que eu falei Meu irmão Não tem um gato net Brincadeira Mas ele corta Repreendido Certo? Só para a gente rir Então a gestão Desse templo É muito importante Porque nós temos Falta de prioridade Porque nós não sabemos O que nós devemos fazer Primeiro Isso é muito importante Então eu gostaria Que vocês me cobrassem A irmã Que comentou Sobre prioridade Que me cobre Que ainda Que nós conversamos Sobre isso Hoje Mas a rotina A rotina vai ser Um dos grandes divisores De um casamento Quem acredita nisso? A falta de sabedoria Para lidar com a rotina Gente É o que vai destruir Destruir completamente A nossa harmonização espiritual Como é que eu conquisto A harmonização espiritual? Quando eu sei Gestar do Espírito Santo Eu sei Equalizar o meu tempo O meu tempo Sabendo escolher bem As prioridades Quando eu estou fazendo isso No espírito O tempo todo Daqui a pouquinho Eu estou suprindo A necessidade da minha esposa Sem ela me pedir Ela fala assim Amor Ou nego Que seja Cara Tu fizesse exatamente Por exemplo Hoje Hoje minha esposa Não estava com vontade De lavar a luz E nem limpar fogão E era o que eu estava Afinzão de fazer Cara Ela tirou o mato Com a mão É coisa que eu faço Mas ela estava Afinzona De tirar o mato E não de mexer Com a cozinha E deixa eu falar Para você Eu não lembro Qual foi a última vez Que ela tirou o mato Com a mão E nós não combinou E ela estava feliz De fazer aquilo E eu feliz De dar um trato Na pia Quem entendeu? Então isso chama Harmonização Essa harmonização Ela acontece naturalmente Quando que eu sei Que ela está acontecendo Você vai saber Porque o seu cônjuge Vai chegar e dizer Puxa, eu não acredito Que você está fazendo isso Obrigado Isso é gostoso, cara Quem já experimentou Isso pelo menos uma vez? Hoje? Top, né? E sabe o que isso é gostoso? Isso produz qualidade No casamento Repete comigo Saúde emocional Casamenteira Você entendeu? Isso é muito bom, cara Muito bom Inclui também, gente Preparar o dia Com conversa Vocês precisam Esquematizar esse dia Um dia antes Ou pela manhã No momento que vocês conseguem Isso também Produz essa gestão Essa harmonização espiritual Do Espírito Que o Espírito Santo faz De repente Ele está fluindo em você Está fluindo nela Ele já consegue jogar Cada um para o devido lugar E ambos estão funcionando Na bênção de Deus Então Tome nota aí Um dos grandes problemas De Dividir um casamento É a rotina Sem sabedoria E eu estou falando De rotina fixa Por exemplo Todo mundo aqui dentro Toma banho Escova dente Toma café Almoça Janta Dá banho Nas crianças Arruma a escola Lava louça Lava roupa O que mais? Leva a criança para a escola Faz compra Compra comidas Às vezes você está igual Eu às vezes Eu não estou conseguindo Ir lá fazer uma compra E deixar tudo em casa Eu tenho que ficar indo Toda hora Isso é um problemão Que eu quero resolver Quer ver uma coisa Que eu preciso fazer urgente Pegar o freezer Encher ele de ponta a ponta E deixar a comida Pré-preparada Eu estou brigando Com a minha esposa Para começar a fazer isso Ah, por quê? Porque ela não quer Não, ela quer fazer Eu quero fazer Não, ela não está conseguindo Fazer isso E a gente precisa E lá em casa O consumo alimentício É muito alto É muitas boquinhas Violentas As crianças só tem Tamanho de criança Elas comem mais Do que adulto Aleluia Entenderam? Então, quando nós começamos A ajustar esses detalhes Vai trazendo prazer No casamento Então, essas rotinas Elas vão produzindo Uma certa divisão No casal Pergunta por quê? Por quê, gente? Ah, por quê, gente? Porque, infelizmente Essa rotina Ou o homem Ou a mulher Quer fazer Ou está designada a fazer Às vezes o marido Está resolvendo Um problema Aliado administrativo E a mulher Está lavando louça O que que acabou De acontecer? Cada um Pum Canto E passa-se O dia inteiro Cada um Está fazendo alguma coisa Aí chega Dezoito horas Dezenove horas Vinte horas O homem vai dar Um beijo No pescoço da mulher E ela olha Pra cara dele Nossa, você sabe Me procura Pra essas coisas? Só que ela não percebeu Que o cara Está cuidando da casa Dela de um monte de coisa Está pensando nela também Quem me entendeu? Mas na hora A mulher não vai conseguir Pensar nisso Eu estou usando mulher Que a maioria das vezes É a mulher que fala isso Tá? A maioria Tem homem Que está trabalhando O dia inteiro Não recebe nenhuma mensagem Da mulher Chega de noite A mulher quer dar um beijo No marido O marido Ah, por favor, né? Você não fala nem bom dia Cheguei e você falou Oi, agora já quer namorar? Como assim? Então, esses são erros Que a gente não administrou bem A gente não gestou o tempo Nós não trabalhamos Com prioridades coerentes E funcionais Então, o que a gente Precisa falar aqui agora? O que nós podemos fazer Pra nós passarmos tempo Juntos de qualidade, gente? Mão direita pra cima Na nossa academia Do ARBR 23 Repete comigo assim, ó Proatividade Olha que legal isso daqui Vamos casar Alguns comportamentos? Vamos programar O nosso espírito Pra algumas coisas aqui? Vamos ou não vamos? Aqui, ó Vocês estão no fogo Ou estão dormidos, gente? Gostei da minha secretária Vocês estão no fogo Ou estão no fogo? Ou vocês falam Ou eu vou desligar o microfone E vou embora Oraçou Então, vamos lá Presta atenção Eu sei que esse horáriozinho É custoso Mas escuta Sua esposa Tá lavando louça O que você pode fazer Pra ficar perto dela? Primeira sugestão Bora Deixa os homens Falar, amunizada Fica quieta Seca a louça Muito obrigado, Bruno Você acertou Igual a sua esposa Acabou de falar Muito bom Enxugar Nós somos um, né, Bruno? Então, escuta Enxugar, irmão Você não precisa nem Perguntar o que ela quer Só chega enxugando Tá? E quando você chegar Enxugando Quer mais que cabe Muito bem nesse momento? Guardar Hã? Guardar Guardar como atitude Quer mais que cabe Muito bem nesse momento? Abraço Funciona Chegar, dar um beijinho Dar um abraço E já enxugar Beleza? Olha que beleza Quer mais? Dá com a toveladinha O seu irmão fala Para ele Aquela prosa Começa a conversar, gente Sobre assuntos Gostosos e bons Wagner É um bom momento A gente resolver Problemas conjugais? Não Então não inventa moda Que esse não é um bom momento Esse é um bom momento Vocês falarem de coisas boas Falarem de coisas gostosas Projetar alguma coisa Que vai fazer no dia de amanhã Ajustar algum detalhezinho Dos filhos Ajuda Dá para fazer Então a mulher Está lavando louça O que você faz? Vai lá Ela está fazendo comida E ela não é a senhora Mandona da Pia Nem da Cuba A hora que ela vai Pilotar ali dentro Chega Dá uma lavadinha Algumas coisas Que dá para ajudar ela ali dentro Ela vai ficar feliz Tem mulher que não consegue Irmão Tem mulher que fica brava Então você pode perguntar Para ela O que você pode fazer Nesses momentos Que ajuda Às vezes ela vai dar Graças a Deus Que você vai enfiar a mão na Pia E vai arrancar ali Casca de batata Casca de cebola Que eu não sei Por que as mães jogam tudo ali Irmão Um dia eu vou descobrir Deus vai me revelar isso aqui Aleluia Não todas 97% delas E eu vou lá jogar no lixo Para você Porque eu te amo Aleluia Para criar um ambiente Harmônico Aleluia Que Deus me dê É nessa hora que eu vejo Quanto que eu sou ungido A minha testa Então assim O que você pode fazer Para ser útil Repete comigo Proatividade É a capacidade De no Espírito Santo Eu olhar para o meu cônjuge Tentando me conectar Com o Espírito dela Ou dele né Para atingir A real necessidade Do que ela precisa Agora vamos falar De algumas proatividades Que são básicas Ela está lavando louça Gente Enxugar e guardar Olha que top Olha que coisa boa E rápida Consegue entender Wagner Ela está fazendo comida E não precisa Que ela mexe Já ouviu falar em vassoura Um paninho Um mop De borracha Ou de pano Toda mulher Fica satisfeitíssima Do marido Dar uma varridinha No chão E tirar aquele restinho Do café da manhã Gente Se as mulheres concordam Comigo Levanta a mão Só lift your hand Please Concorda Você está vendo Olha que coisa boa Então o que eu quero Que vocês entendam Está na hora de nós Destruirmos Repete comigo Eu marido Eu Diga aí Eu vou destruir Pensamentos arcaicos Não Fala comigo Quer olhar no seu rosto Se você não falar Eu vou apontar seu nome Eu vou chamar seu nome ainda Repete comigo assim Eu vou destruir Pensamentos arcaicos Diga como por exemplo Chegar em casa Acreditando Que eu já trabalhei Gente Gente As mulheres Estão dando glória Elas estão assim Repete Please Você está entendendo Não Cara Você chegou em casa Com a base Do seu trabalho O nosso trabalho Só começa Depois que a gente Chega em casa Cara Nós temos esposa E filho Essa é a prioridade Lembra Trabalhando grau De prioridade Eu e Deus Repete comigo Eu e Deus Agora Eu e meu cônjuge E depois Meus filhos Só depois É meu trabalho Então o que que acontece Você está indo Trabalhar Para cuidar Do seu cônjuge Cara E dos seus filhos Cuidar das coisas Do mundo E de como agradar A sua esposa Não tem nem filha Agora Entendesse Então o seu trabalho Isso é um pensamento Arcaico Completamente Demonico Nada Completamente Antibíblico Então tu vai Chegar em casa Para começar A fazer A parte B A boa Da situação Que é Lembrar que você está cansado Mas sua esposa Também está Cara E ela não vai parar Entendeu Chegar em casa Para trazer um alívio Para sua esposa Dar um beijo Nas crianças Às vezes Vai ser um alívio Para elas Você colocá-las Para tomar banho Está vendo Proatividade Chega Pergunta Você quer que eu dê um banho Às vezes Ela está no gás Ela quer fazer E ela acredita Que se você pudesse Talvez Lavar louça Ou você sabe Cozinhar um pouquinho Como eu Ou muito melhor Do que eu E vai preparar Uma comidinha Para ela Para dar um descanso Para a bichinha Meu Deus Meu Deus É forte demais Meu Deus Aleluia O povo não está Ouvir Minha esposa Diz que eu Cozinho Muito bem Muito obrigado Então o que acontece Eu adoro o frango dele O que acontece Às vezes Para ela Você perguntar Para ela Funciona Tão bem Ou as vezes O banho Na criança Gente Parece que entra O espírito do homem Aranha Nas crianças A partir das 6 horas Da tarde Meu Deus A criança Ela quer pular Ela quer plantar Bananeira Ela quer subir Ela gruda Nas portas É um negócio Muito louco Eu lembro Que um dia Que eu cheguei No Natan Falei Deus todo Espírito de homem Aranha Em nome de Jesus Sabe É um negócio Assim Violento Entenderam Então Isso é bem importante É um horário Que a gente Precisa começar A desacelerar As crianças Repete comigo Uma boa gestão É ter horário Para as crianças Dormir A cotovela O seu irmão Diga para ele Por que? Porque depois É um tempo Do rei e da rainha Gente Os princesinhos E as princesinhas Precisam estar Dormindo Tá? Eu não estou falando De sexo Gente Por favor Falei Falei Que as irmãs Estão tudo falando Ah aqui Irmão Você pira Então escuta Eu não estou falando De sexo Eu estou falando De sentar Para conversar Eu não estou falando De conversar Sobre filho Gente Estou falando Para conversar Sobre casal Bater um papo Conversar Eu sei que nos primeiros dias Vai aparecer um cri 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 Eu sei disso Que parece que o único assunto Que a gente sabe É trabalho Dinheiro Contra criança Cara Não véi Não Por favor Não faça isso Entendeu? Depois que vocês Conversarem sobre vocês Aí dá para dar Uma pinceladinha Nas crianças Nas contas Do pneu Do carro Que furou Alguma coisa desse jeito Ou alguma aquisição Que você vai fazer Estão comigo ou não? Então é importante Que isso aconteça Então é legal Começar a desacelerar Gente Então por favor Chegou ali em média Sete horas mais ou menos Dezoito Cara Tela corta Mais rápido Que você precisa Para você poder quebrar Aquele incentivo Dopamínico das crianças E começa a desacelerar Elas Elas precisam ter Essa rotina De dormir mais cedo É importante isso Para a saúde delas A maioria das crianças Até dez Onze anos Necessitam às vezes De até doze horas De sono E a gente está ralando As crianças da gente Com seis horas Meus filhos Estavam acordando Extremamente estressados Meu filho maior Acordava Se jogava no chão Parecendo um pocoyou Cara Eu falei Filho Sinto muito Cara Vai dormir cedo Mas eu estou sem sono Falei assim Fecha o olho E vai orando Fala Sono Sono Vem Vem Sono Meu Aí você vai dormir Meu filho Relaxa Minha esposa Vai ler um livro Que você adorme É assim Você precisa desacelerar eles Isso é gestão de tempo Então Na sua proatividade Já chega como O rei daquele negócio E vai botando ordem No palheiro Vai colocando Essas crianças Pra dormir Organizar as coisas E preparar Pra dormir Dessas crianças Quer seja Pra janta Depois o banhinho Escovar o dentinho Ir pra cama A quanto velha O seu irmão Diga pra ele Essa é das antigas Mas essa você vai preservar Fala pro seu irmão Não é católico Fala pro seu irmão Não é católico É judaico Fala pro seu irmão Ensina os seus filhos A pedir bênção Fala pro seu irmão Ensina os seus filhos A te chamar de senhor Senhora Isso aqui não é das antigueiras Não As antigueiras Eu já falei pra você Que já Uma delas é essa A segunda parte Das antigueiras do marido Eu já vou falar daqui a pouco Então ensina eles Esse processo Ore com os seus filhos Antes de dormir Ore Cansado ou não cansado Cubra eles de oração Gênesis 1, 28 Diz Sujeitai a terra E dominai a terra A palavra sujeitai Está dizendo Deus pra você Você sujeite Ele não diz Nós sujeitaremos E nós dominaremos Moral da história A Bíblia diz que a terra E toda sua plenitude É do senhor Mas ele entregou O governo da terra Aos filhos dos homens Ou seja Esse texto Que o Gênesis 1, 27 Diz Que nós precisamos Orar pra que Deus Opere Se o governo Está nas nossas mãos Então Deus não pode Operar sem a gente orar Quando nós oramos Sendo os detentores Do governo da terra Nós abrimos legalidade Para Deus operar Porque pra operar Dentro da terra Precisa ter um corpo Quem tem o corpo Somos nós Então qualquer espírito Sem um corpo Está ilegal Entendeu? Foi Deus que criou isso Não foi a gente Então quando você fala Deus abençoa esse lá Opa estou abençoando Por que está dizendo Ore pela paz de Israel Porque ele sabia que Israel Seria perseguido constantemente E nós vamos orar No final dessa escola Aqui pro Israel No dia de hoje Quem pode dizer amém? Então quando você fala Deus protege os meus filhos Deus opa Já posso Livra eles de todo Opa Mal nenhuma estoca deles Você está entendendo Como é que é a importância De você orar E contando uma experiência Que o Luzermindo Foi numa reunião Lá nos Estados Unidos Com um cara Que estava lá dentro Nos Estados Unidos Uma reunião de oração E aquela oração Pacata, mole Destruída, arrebentada Dilacerada Arrebentada De todos os lados E o pastor Dava Deus abençoa Senhor Em nome de Jesus Aquele culto Pacata e morto E de repente Esse pastor Foi abrir a porta Quando ele abriu a porta Ele escutou um som de festa Anjos cantando Aleluia Aquela loucura toda Ele falou Deus o que é isso? Ele falou Olha quando vocês estão orando Desse jeito aí Aqui no céu Nós estamos assim Por esse tipo de oração Que vocês estão fazendo O céu estava em festa Enquanto aquelas orações Pacatas estavam acontecendo Então Deus falou para ele O importante não é Se é pacato Se é morto Ou acabado O importante é que vocês Não cessem de orar Ou ganharam uma aula de oração Entenderam? Então não para Quantas vezes eu lembro Desse testemunho Quando o Luiz Jermine Foi escutar esse ministro americano Eu lembro disso aqui Na hora Não importa se eu estou cansado Se eu não estou cansado Deus Quebra o diabo Quebra a ação de Satanás E oro E abençoa eles Às vezes eu estou muito quebrado Mas não importa O mundo espiritual vai escutar A unção que ele colocou Do meu espírito Ser liberado sobre a minha família E sobre o meu lar Porque essa é minha responsabilidade E faz parte da gestão harmônica Que o espírito nos dá para fazer Amém gente? Deus eu te dou louvor Pela revelação da tua palavra Entenderam isso? Então essa é a parte Que nós vamos tocar Agora repete comigo os homens aí Quebrando mais uma antiguidade O camarada chega Acreditando que ele já trabalhou Então nós já quebramos essa Amém irmãos? Quebrou aí não? Se eu não quebrou Eu vou orar Você precisa de quebrar Agora a segunda parte é Aquela velha antiguidade Que o camarada chega Estou quebrado Bota os pés para cima Quer arrancar as botas Não quer esperar que a mulher Vai chegar a fazer a massagem No pé dele irmão Irmão eu tenho cinco filhos É óbvio que eu quero um abraço Da minha esposa assim Eu quero um beijo dela Se eu estiver fora Eu quero que ela olhe pra mim E o olho dela brilhe Não porque chegou alguém pra ajudar Mas porque o amor da vida dela chegou Acho que isso todo marido quer Fica a dica aí tá mulherada Quer ver ó Vou dar só uma dica pra vocês tá Os maridos que concordam comigo Só faz assim com a mãozinha de levinha Se você não concordar Não levanta tá irmão Mas você concorda que sua esposa Precisa dar um sorriso Precisa dizer que te ama Quando você chega Ou pelo menos fazer uma micro festinha Tipo Ai amor que bom que você chegou Tá Isso é bem importante Nossa gente Isso aqui é matar o cara de alegria A mulher chega e dá um pulo no peito dele Dá um beijo nele Te amo Agora me ajuda Vai falar o que quiser depois Ai me ajuda pelo amor de Deus Tudo bem Mas pelo menos começa assim Tá Pelo menos isso Então Vamos pras outras partes Nós não Nós temos que quebrar Esse pensamento arcaico Chegou do trabalho Quer arrancar as botas Esticar o braço Quer assistir jornal Assistir futebol Ah gente Por favor Nós é crente Tá Mulher Olha pro seu marido Fala Tu é crente Olha no zóio De fato Tu é crente Vigia Tá Ó Maridos Olha pra cá Cuidar das coisas do mundo De como agradar a sua Sua esposa Não vai ficar feliz Se esticar as perninhas Pra querer assistir o youtube Futebolzinho Você é casado Você não é solteiro Mas Tá Isso é prática que você tinha Quando você morava com seus pais E é prática de homens Antigos Com práticas de solteiros Dentro do ambiente de casados E sabe o que é o pior? Os pachá chegavam Esticavam os pernão E meu filho Comida quente Bonitinho Suquinho ali Pro cara beber O reizão chegou Que ele fez tudo agora Tudo Né A mulher vai beijar Aquele pescoço fedorento dele Catinguento Feliz Porque o pachazão Chegou E ninguém fala comigo Quero escutar a criança Gritar na minha orelha Não Que agora estou assistindo Meu Deus Meu futebol Graças a Deus Que essas coisas não tem aqui Né irmão? Nem que eu sei que está me assistindo Em nome de Jesus Cristo Só fique claro Pra você que está me assistindo Deus Deus Não se agrada Nesses comportamentos Tá Nós usamos muito a Bíblia aqui E fica mais essa dica Pra você Cuidar das coisas do mundo De como agradar a sua esposa Vida comum do lar O prazer Pra Deus ouvir suas orações Pegaram aí gente? Então Tenha essa consciência Por exemplo Às vezes o Denis sai Ele vira 24 horas Você acha que é fácil Voltar e ser marido? Não é filho A mulher chega Às vezes assim Ai Vai descansar amor Eu sei Mas se ele acredita Que ele tem mais um gás Cara Dá o resto do gás Que você tem Faz pelo menos Alguma coisa Depois deita de consciência limpa Que você deu o seu melhor Quem me entendeu Diga bem Tá entendendo ou não? Quantas vezes Às vezes a gente tem que ir Fazer algumas coisas Eu deito duas Três horas da manhã Eu estou lá acordado Tem dia gente Que eu vacilo Você vê Um, dois dias atrás Meu filho foi pra escola Meus filhos foram pra escola Uma vez só Né? Sem lanche Sem lanche Uma vez só Senhora Ana Por favor Se lembrar outro dia Eu 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 recapitulo aqui ao vivo Com todos Foi a primeira vez Que eu me recordo Eles irem pra escola Sem lanche Porque o horário Estava muito adiantado Eu fui dormir bem tarde Levei eles E não dava tempo De eu parar e comprar Porque as vezes Eu não conseguia Estar com ele pronto Mas eu comprava na hora Levava pra eles Gastava um pouquinho mais de dinheiro Eu não tava sempre Ele cumprindo minha palavra Não importa o horário Que eu vou dormir Gente O horário de levantar Tá lindo Não interessa Repete pro seu irmão O homem precisa ser homem Isso aqui eu aprendi Com meu pai Responsável Tem uma coisa Que eu tenho orgulho De falar de boca cheia Meu pai é responsável Meu pai é macho amigo O cara é responsável Não tem esse negócio Ele falou que é tal horário É tal horário Se é pra fazer É pra fazer O orgulho que eu tenho Do meu pai Nossa Até hoje Eu lembro daquela velha História de sempre De ele levantar Tremendo assim Inchado Falei Pai vai dormir Ele falou assim Quando você crescer Você vai saber O que que é isso Dá licença Falei Pai vai dormir Pai Eu quero crescer não Rapaz Você é bobo Ele nem olhou Pra minha cara Só levantou E foi fazer O que tinha que fazer Hoje Eu entendo O que ele tá fazendo Não precisei ler a bíblia Pra aprender O que é ser homem Não Sensacional Então sejam homens Tenham responsabilidade Com a palavra de vocês Isso é muito importante Então essas duas estruturas Arcaicas Que nós precisamos quebrar O mais rápido possível Agora vamos voltar Pra gestão do tempo Prioridades Que são importantes A gente já tratou Algumas prioridades Aqui já Que é no caso Ficar preocupado Com a qualidade Do que sua esposa Tá vivendo ali dentro Pra vocês que são homens Que tão voltando do trabalho Às vezes Vai ser legal Essa questão da proatividade Você já sabe Que precisa dar banho Nas crianças E é naquele horário Então já chega Beija a criançada E vai dar banho nelas Você já sabe Que é isso A mulher com certeza Tá fazendo alguma coisa Mas Wagner Tô chegando em casa Minha mulher tá no Youtube No Instagram Minha filha Por favor Tem mulher aqui No nosso meio Que o marido chega em casa A mulher fala Que não tem tempo A bichinha tá fazendo Um monte de coisa Que não deve Gastando tempo Com um monte de coisa Que não precisa A casa tá uma bagunça Tá uma zona Mulheres por favor Repete comigo Eu tenho responsabilidade De ser governanta Do meu lar Pia limpa Louça lavada Casa limpa Tem mulher Que tem uma criança Só e tá reclamando Cara A casa tá um fuço Por favor Escuta Você limpou uma vez As crianças bagunçaram Você tá de missão Cumprida amigo Eu falo isso pra Ana Direto Tá de boa É assustador Cara Você passa limpando Na hora que você volta As crianças estão sujando O problema não tá com a mãe agora Tá com a nossa educação De criar crianças Em disciplina O filho Não tem conversa Não Chega nem em casa Eu boto as crianças Pra trabalhar Fim Sem dó Tem dia Tem dia que eu brinco Com eles Opa Brinquedo no chão O que eu achar Eu vou jogar fora Vou jogar fora Promoção do dia Vai tudo pro lixo Aleluia Meu filho Dois minutos Tá guardadinho Não jogo né gente Mas é nossas brincadeiras Entenderam? Escuta Pelo menos A manutenção do dia Vocês mulheres Precisam fazer Mulher levanta a mão direita Pra cima Diga Deus me fez esposa E eu preciso Ter consciência Que eu tenho que dar conta Do meu lar Você não precisa da sua mãe Não precisa de empregada Não precisa de ninguém Você tem que dar conta do seu lar Mas Wagner Eu não posso ter uma empregada Depois que você Dê conta do seu lar De verdade Você realmente Dá conta da sua casa Eu não me importo Você dá Se a minha esposa Quiser ter uma empregada Eu dou uma empregada Pra ela se quiser Ela dá conta da casa dela Ela dá conta da casa dela São cinco crianças Gente Eu não moro numa mansão Minha casa não é pequenininha Vocês sabem disso Ela dá conta Ela dá conta de limpar Dá conta de limpar E limpar bem feito E ficar arrumadinho Ela dá conta Entenderam? Então precisa gente Precisa Agora pastor Eu não posso O apóstolo Eu não posso É É Trazer alguém Pra ajudar a faxinar Minha casa Você dá conta? Acho uma irmã Que tá do lado Fala pra ela Você dá conta? Bem mineiro Você dá conta? Abre seu irmão Você dá conta? Eu não acho mal Do seu marido Pagar uma mulher Pra te ajudar Uns 15 dias não Agora vou dar um conselho Pra vocês irmãs Que estão aqui dentro Da nossa família RBR Tá? Posso dar um conselho Pra vocês? Siga o exemplo Da minha esposa E siga o exemplo Das irmãs Que servem Minha esposa Esse tempo atrás Minha esposa Precisa de ajuda Ela ligou pra Samara Samara Vamos lá em casa Me dá uma ajuda Na hora A bichinha Tava prontinha Pra ir lá ajudar Tá? Às vezes Na raiz Samara faz muito Isso aqui Ela é uma benção Escuta gente Presta atenção Hoje eu e minha esposa Tava fazendo isso A gente colhe Mas também a gente planta Né? Nós tava fazendo isso Hoje Servindo Nesse mesmo formato Minha mão tá aqui seca Que é pra isso Então escuta Presta atenção aqui Presta atenção aqui O que eu quero dizer pra vocês Sirva umas às outras Às vezes você tá vendo Que uma irmã tá precisando De ajuda Vai lá servir Vai lá pra ser diarista Vai lá pra lavar chão Que você não lava Na sua casa às vezes Tratar mesmo Dar um trato Servir com amor Com carinho Agora eu vou fazer Uma observação minha Tá? Você não precisa Concordar comigo Pode ser? É eu estou falando Eu acho um absurdo Nós estarmos no meio De uma família Com tantas irmãs Que se amam A gente tem que contratar Uma diarista Tá bom mesmo? É a minha opinião Eu acho que se nós Trabalharmos com a harmonia Entre umas às outras Aqui dentro Uma vai servir a outra Vai ser uma benção E uma vai aliviar A carga da outra Vai cumprir gala Nos capítulos 6 Vai ser bem bíblico Uma carregando a carga Da outra Cumprindo a lei de Cristo Sim, sabe? Mas 3 minutos Eu vou descarregar Uns 10 versículos aqui Que vocês vão ver Se é só uma opinião minha Ou é bíblica Graças a Deus As irmãs podem dizer Amém ou não? Glória a Deus Glória a Deus Então isso é bem importante Tá cara? Isso é bem, bem, bem importante Tá? Então vocês precisam Dar conta de casa Precisam? Wagner Eu estou dando conta de casa Minha casa tá limpa Meu marido chega Eu vou lá dar um beijo nele Abraço E ainda faço até massagem Minha filha Que Deus te conserve desse jeito Minha filha Oh, aleluia Só que marido Escuta Maridos que estão me escutando Diga eu Eu grosso, irmão Fala grosso Vocês são minha alegria, bicho Vai mais um, vai Aleluia Escuta aqui Não criem expectativa Tá? As vezes eu sou a mulher Você não sabe A dificuldade que ela passou No longo do dia E você chega lá esperando Que ela te dê um abraço Porque você passou um dia difícil Homem, diga Eu sou cabeça Eu sou o cara Que suporta a maior pressão Minha esposa É o vaso mais frágil Então sempre chega Já ressabiado Já pensativo Que pode ser Que sua esposa Não está em condição De te dar um sorriso Tá? Entendeu? É minha esposa Isso aí, viu gente Vocês entenderam ou não? Deixa os microfones ligados Tá, por favor Entenderam, gente? Não, deixa ligado Não, só liga Agora que funciona Desculpa aqui O mesário já me olhou ali Com a cara brava Beleza, gente? Perfeito? Agora vamos tocar Mais um pouco de assunto Nas proatividades O que que combina Com a mulher lavando louça Para o marido fazer? Ótimo E se ela tiver Se ela tiver Ela acabou de fazer o almoço Colocou a mesa O que que combina Depois do almoço Para o marido fazer? Pelo menos Tirar a louça O prato dele Não precisa pedir Alô, maridos Eu fiz um voto Com a minha esposa De tirar meu prato Se eu não tirar Os meus filhos Tiram pra mim Porque eu peço Eu fiz filhos É pra isso, irmão Aleluia A Bíblia diz Que o homem Que tem muitas Muitas flechas Na aljave Ele é respeitado Ele vai bem Na guerra Meu irmão Por que eu li isso aqui Virou uma empresa Lá em casa, irmão Aleluia A irmã chegou assim Nossa Que monte de filho Falei, bobo Eu sei que não tem Falei, por que? Falei, meu amigo Você não viu nada Enquanto eu tô sentado Lendo a Bíblia Um tá cortando grama O outro tá lavando louça O outro tá limpando o chão E eu tô lendo a Bíblia Glória Depois eu levo eles Pra tomar sorvete O que 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 é isso, irmão Trabalho escravo Não, irmão Você é uma família Glória Você tá achando que o judeu Não é assim, mano O judeu é desse jeito Sabia? Então pega a dica Mas, gente Sem forçar a criança A criança tem que fazer Com amor, tá? Eu achei tão bonitinho Colocando minha filha Agora pra lavar a louça Minha menorzinha Eu lavo Eu lavo Eu lavo Ela empolgou A outra mais velha As duas estavam lá lavando Aí minha filha passou Quarenta e cinco noites E quarenta e cinco manhãs Lavando a louça Depois de quarenta e cinco Dias e noites Ela parou assim Nossa Foi o maior tempão Que eu tô lavando, viu? O que que ela queria? Confete! E o que que eu Como um pai maravilhoso E glorioso que eu sou Eu fiz? Dei o confete Pra minha esposa Yes! Falei, filha Maravilhoso que você fez Filha, glorioso Te amo Glorioso que você fez Filha, maravilhoso Mas escuta Mamãe faz isso Todos os dias No mínimo Três vezes ao dia Ela Foi se eu fosse Se eu ia lá Dar um beijinho Na sua mãe Agora imagina Alguém que queria Um confete Dando pra outra pessoa Pegou? É assim Essa é a jogada Mas não esquece De valorizar O que a criança fez Afinal de contas Ela é adulta Casada Minha esposa Não é casada Desculpa Minha filha Não é casada Não é adulta Não é responsabilidade dela Ela só tá Sendo treinada Perfeito? Então o que que combina? Cozinhou Que combina a primeira coisa Tirar o prato Essa é a primeira coisa Que você vai fazer Agora vamos cumprir O princípio do também Aquele que dê água Para você E também Para o gado Aquela que dê água Para você E também para o gado É com essa Que tu vai casar Esse É pra lembrar Nossa querida Dave Tyrus Sim, yes A Dave Tyrus A Dave Tyrus Antes dela morrer Ela nos deixou Um livro maravilhoso Ele e eu Como é que é? A experiência da mesa E ela fala sobre Ele e eu Uma coisa assim E ela fala sobre O princípio do também Gente Então Eu gosto Eu sempre lembro disso Talvez eu faça Um pouquinho diferente dela Mas eu sempre lembro disso Quando eu tô fazendo uma coisa Sempre vem aquela vontade Por que Também Isso daqui Tá Então já que você vai tirar O teu prato Porque também A mesa Entendeu? E se você ver Que dá pra emendar Às vezes você não dá tempo De você lavar a louça toda Mas lava um pedaço Pelo menos Às vezes só os pratos Que é rápido Qualquer coisa Que você fizer Já vai aliviar A sua esposa Qual mulher Concorda comigo E faz assim Comigo Barrido Não é não? Uma mesa colocada Mulher Vocês concordam comigo Eu não? Amém ou não amém? Não ajuda? Um suco Maravilha Quer mais gente? Bora? Microfone na mão pra falar Eu já fico ele na mão pra falar Quer mais gente? Que combina? Olha uma coisa legal Que você pode fazer Marido O dia tá de sol Olha a dica O dia tá de sol Olha que show Eu faço direto O dia tá de sol A mulher tá fazendo comida Você tá ali na hora do almoço Não tá pronto ainda O que você pode fazer? Vai lá no varol Pra ver se tem roupa estendida Às vezes já secou Você pode tirar E abrir a oportunidade Pra lavar mais Uma leva de roupa E às vezes Tá na hora de lavar E a mulher não vai se incomodar Porque Às vezes a mulher não gosta Que você lava muito Que no final das contas Vai ter que passar Vai ter que lavar Vai ter que dobrar Vai ter que guardar E a mulher prefere Deixar lá no varol Que ela não vai ver Tanta roupa eu lavar Verdade ou não, mulher? É isso O cara aqui é negro O cara é esperto Tem hora que eu vou assim Eu vou lá pegar a roupa Porque eu quero lavar a roupa Aquelas coisas E ela Não, deixa lá Falei, não amor Vamos Ela Não Falei, já entendi Já peguei a dica Aí se você falar pra ela Se não, deixa que eu dobro Ela lava Por favor, lava Lava tudo Entendeu? Agora Agora olha que legal Que coisa gostosa Que combina Dá uma olhadinha Às vezes você pode retirar a roupa E guardar Tá? Cuidado, tá? Maridos Tire do jeito Que a sua esposa Tira Guarda do jeito Que a sua esposa Guarda A sua esposa Não quer O seu jeitinho Rumo a treta Não, irmão A sua esposa Não gosta Do seu jeito A sua esposa Não acha interessantes Suas criações Até que passe Por ela Tá dando certo Aqui minha iniciativa Mas deixa só Terminar o raciocínio E vocês entram, tá? Deixa só Terminar o raciocínio E vocês entram Porque senão Nós vamos dar a volta Calma A sua esposa Não precisa Das suas ideias criativas Calma Que você vai me entender Ela não precisa Das suas ideias criativas Sendo aplicadas De imediato Ela não precisa Do seu jeitinho Não precisa, cara Tudo que ela precisa Que você seja Extensão Do que ela está fazendo Meu Deus, cara As mulheres Agora Tá dando um giro Ali agora, irmão Você tá entendendo? Ela só precisa Que você seja Extensão Daquilo que ela Está fazendo Lembra Homem, marido Sua esposa Está fazendo Repita comigo, marido O governo É da minha esposa Você só está Dando ambiente Para o governar dela Entendeu? Ela não é mandona, cara É você ter sabedoria Para fazer, cara Agora Coisas que eu já fiz Muitas vezes Só para terminar o raciocínio Não perder o fio da merda Não esquece Coisas que eu já fiz Várias vezes Tiveram coisas, gente Que eu acreditei Que era melhor Do que ela fazia Conselhos E criatividades Que são super Válidas Para as esposas Quando você Sugere um negócio Que é melhor Do que ela já Está fazendo Por exemplo Minha esposa Era adepta Pelo pano De chão Baldinho D'água Falei Nega Não, fia Bora pro Mop Não, porque O pano Que não sei o que Falei Nega Mop Fia Ela não aceitou De começo Aí passaram Certos dias Ela foi vendo Eu limpando Também Viu Que ficava bom Eu desafiei O pessoal Da limpeza Do AR Limpei Por cima Deles E provei Para eles Que o meu Jeito de limpar Era melhor Moral da história O Mop Estava em alta Irmão Aí cheguei Um dia em casa Minha esposa Estava com o Mop Lá Laca 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 Falei Minha filha O que é isso Ela falou Estou limpando Falei Mas cadê O seu pano Nada Isso aqui É melhor Você está entendendo Então tem horas A esposa Da gente Nosso cônjuge Feminino Sugestões Mas que sejam Válidas Mas quer mais um conselho Não tenta Mudar Mudar Essas coisas Na hora Do afazer Do rush Do dia Tá Sugere isso Para o dia seguinte Deixa fluir Do jeito Que está aqui agora Gente Eu estou falando Linguagem sua Se eu estou atingindo Vocês tem que dar bem Entendeu Deixa o espírito Mais solto ainda Amém Pastora A senhora Minha pastora Eu ia falar Porque a gente Estava parecendo Muito chato Você já falou Porque na verdade A governança Daquele lugar É nossa A gente vai chegar Deixa eu ver Vou dar exemplo Do Bruno Que é mais fácil A gente vai chegar lá Ajudar A Samara Vai chegar Ajudar o Bruno A fazer flor E vai fazer o buquê Tudo destronchado Do jeito dela Do jeito que ela acha Que é melhor A personalidade É do mano O fato De eu ser a cabeça Isso que é um problema Que os maridos fazem O fato de nós Sermos a cabeça A gente acredita Que a gente tem o direito De controlar Todas as coisas Tive que aprender Cara Nesse último Esmigalhamento Que Deus fez comigo Eu tive que aprender A dar espaço Para os outros Serem que eles Têm que ser Principalmente A minha mulher Ela já deu uns 10 Glórias hoje A bichinha está Crente Vocês estão entendendo E detalhe Ela não me agrediu Nem me deu 200 reais Para pregar essa mensagem Foi o Espírito Santo Entenderam Então é aqui Que vem a situação Então cara Não tenta mudar Na hora do rush Sugere para ela Para o dia seguinte Entendeu E faz do jeito E faz do jeito Que ela está fazendo Aprende a estender roupa Do jeito dela Aprende a lavar roupa Do jeito dela Por exemplo Ela já percebeu Que eu lavo roupa Melhor que ela Entendeu E eu aprendi com ela E a ideia é essa É eu superar ela Não para ser melhor Mas para ajudar Ela a ser melhor Do que ela já é Eu não quero competir Com ela Eu só quero Aperfeiçoar Quem ela é Entendeu É essa a ideia Por exemplo Elas falam Que nem a flor de frango Os meninos gostam Do franguinho do papai E nos pouquinhos Eu estou ajudando ela O que ela pode fazer Para ficar mais gostoso Mas a comida dela Para mim é imbatível Gente Não tem comparação Só contar um segredo Para vocês Eu faço comida Ela faz comida Limpa a casa Cuida a criança Limpa a bunda Sobe no telhado Planta a bananeira E fica bom Cara Eu faço a comida Eu não faço todas as coisas juntas Até um tempo atrás Eu ficava ouvindo Estralado o arroz ainda A bichinha larga o trem O arroz fica esperando Ela voltar Para ficar pronto Eu não entendo Como é que ela faz Essa mágica Ela aperta o botão Fala Quando eu voltar Você fica pronto E ela vai Mano Ela dá um rolê na casa Que você não tem noção Tem dia que eu falo Hoje vai queimar Hoje vai queimar E o pior Que você não sabe O dia que queima o Isaac Obrigado Jesus Era tudo o que eu queria Falei Até isso a bichinha larga Irmão Misericórdia Até o erro dela Abençoou os outros Então esse é o ponto Gente A gente deu uma volta Muito detalhada No ponto aqui Mas é importante Tá Faça do jeito Que o seu cônjuge gosta Se ela gosta Do Do Vassoura e pano Vassoura e pano Irmão Não inventa Você não tem tempo Dar só a vassoura Então faz a vassoura Mas saiba O que você tem que fazer Perfeito Aposto que eu sei Que ela gosta De lavar o banheiro Nesses horários Amigão Ela tá lavando Ela tá fazendo comida Vai pro banheiro Lá resolver Já resolve logo Nem pergunta Irmão Isso Esse ambiente Que a gente quer Sabe quando você Você prega Assim do espírito Os irmãos reagem Já vai chegar lá Olha que mulher maravilhosa Meu Deus do céu É minha esposa aí Viu gente Vocês estão entendendo Como é que é o negócio A gente tá falando De harmonia Vamos lá Vamos lá Olha que lindo Olha que lindo Enquanto a mulher Tá dando banho Na criança O que que é Proatividade harmônica Do marido Separar roupa Enxugar E aprontar a criança E botar pra escovar A criança escove E você vai lá Pra fazer o cheque final Você que é marido E seja inteligente Se você não quiser levar Pro dentista Mata a preguiça E termina de escovar Tá Aí vê só a facada Que é depois deu É por mim Tá Agora o marido Tá dando banho Depois eu vejo vocês Mulheres Calma Entenderam ou não Harmônico Não harmônico Show de bola É Que mais Espírito Santo Pronto Tá pronto Pode ser Pronto Agora vamos lá Vamos virar pro banho aqui Marido tá dando banho Ele precisa chamar A mulher dele Ela já sabe O processo Não sabe O que que ela faz Pra estar mais perto Tá Agora vamos dar só um ponto E vírgula A gente já volta aqui Vamos corrigir agora As coisas Tá A gente quer conversar Hoje sobre o plano Harmônico E não só o plano Dos afazeres da casa Tá Então o que que você pode fazer Pra estar Junto do seu cônjuge Se você for lá Estender a roupa Você tá perto ou longe Então sempre coloque Como prioridade O que te deixa Perto do seu Teve um dia Que eu senti vontade De pegar Minha sogra Assim Fazer assim No pescocinho dela Sei lá Ela Minha filha Como que você aguenta Ficar do lado Desse homem O dia todo É isso Que dá divórcio A mulher Tem que ter O tempo Dela sozinha Gente É que naquele dia Eu tava no plano Dos céus Do silêncio Você não ia falar Pra ela assim Filha Quem quer ficar sozinha No caso Arranca as pernas E anda sempre Você vê se você consegue É um corpo só Gente A gente tem que ter Prazer de estar Junto Cara Quando a pessoa Começa a falar Eu preciso Da minha individualidade Cara Presta atenção Eu não tô dizendo Que isso não é saudável Dentro de um casamento A minha esposa Vai cortar cabelo Lavar as coisas Ela vai sozinha Algumas vezes Ela fala Não pode ir Com as crianças Eu não ligo Hoje tá tudo bem Mas eu dou A individualidade dela No passado Eu não dava Mas hoje ela tem Se ela tiver Que sair com as meninas Ela vai Com as amigas Aqui dela Aqui do ministério Ela vai lá Pastorear de boa E as crianças Estão em casa E detalhe Tá gente Escuta Hoje eu posso falar Até um tempo atrás Eu tava invicto Mas hoje Com algumas ressalvas De alguns dias Ela vai E ela não faz Falta em casa Você vai entender Na linguagem dela O que é fazer falta Eu sinto saudade As crianças Sentem saudade Todos eles Querem ela ali dentro Ela é muito importante Não abrimos mão dela Perfeito? Mas o que ela faria Se ela estivesse ali Tá feito Ela volta A louça tá lavada O chão tá limpo As crianças estão tomadas Banho Dente escovado Tá orado junto com elas Nós já conversamos Sobre a Bíblia sagrada Elas tão lá dentro Bonitinho Ela chega Tá tudo ok Quem me entendeu O diarista Não tá ali não O homem que a ama E sabe que ela vai chegar Cansado Como eu chego Porque quando eu chego A casa tá assim E se não tiver Eu respeito Que às vezes Ela passou alguma coisa Por isso ela não fez Quem tá comigo Vocês tão entendendo Um pouquinho sobre gestão Tempo Prioridade Eu não preciso tratar Vocês igual criancinho Que tem que ser Passa passinho também não Pelo amor de Deus Então isso é importante Pra vocês entenderem Então ela tem Essa individualidade dela Mas quando o homem Tá falando Preciso da minha individualidade Cara você tá com problema No seu casamento A mulher é a mesma coisa Então desculpa Eu amo minha sogra Mas ela foi muito infeliz Com essa frase dela Entendeu? Muito, muito, muito feliz Então o que eu quero dizer Pra vocês é sobre gestão Pra estar perto A mulher tá fazendo Lavando louça Vai enxugar A mulher tá fazendo comida Vê se não dá Pra você cortar uma carne Pra ela Nossa minha esposa Às vezes gosta Não posso te ajudar Pode O que você quer que eu faça? Ah corta a salada pra mim Tá lá você fazendo salada E ela fazendo a comida Olha que show Põe a mesa pra mim amor Põe Eu vou lá Coloco a mesa Enquanto isso Nós estamos na prosa Estamos conversando E se nós não estiver conversando Eu tô chavecando ela Vocês estão entendendo? Eu pergunto se ela tem WhatsApp Se ela Quer comer uma pizza Se ela tá sempre ali Estão comigo gente? Perfeito? Então sempre dê prioridade Pra coisas que vão deixar Vocês juntos Wagner Minha esposa Tá indo lá estender roupa Eu tô de boa Ela também O que você vai fazer? Amigo Divide as roupas Um no varal O outro do outro Irmão E faz assim ó Ela começa do lado direito Você começa do lado esquerdo Quando você chegar perto Você se beija Que delícia Fechou amigo Entendeu? É esse o plano Coisas por exemplo Que são muito harmônicas Nessa hora Ela tá estendendo roupa Estende peça íntima São dois lugares diferentes Um perto do outro Tá tudo certo Quer ver uma coisa crucial? Quando eu comecei a fazer as coisas No lugar dela Eu percebi O quanto de dificuldade Que ela tinha E quando você começa A fazer junto Você descobre Que tá faltando Prendedor de cabelo Que o sol queima Estraga Maridos Que o varal Tá uma desgraça Maridada Véio Falar pra você Cara Os varal Tá só o sangue De Jesus Irmão Você tá entendendo? Esse é o ponto Cara Entende? Mais um monte De outras coisas Você vê que tá faltando É condicionador Tá faltando sabão em pó Tá faltando um monte De coisa Estão comigo ou não? Fechou? A mulher tá sentada Na cama Né? Às vezes ela tá ali Assistindo uma administração E dobrando roupa O que você faz? Você tá de boa Coisa de mulher Você não ama ela? Você não quer ter um tempo Com ela? O que você faz? O que você faz, meu filho? Senta do lado E dobra do jeito dela Junto com ela Simples assim Começa a dobrar roupa Junto com ela, meu filho Rapidinho ela termina Vocês vão ter mais um tempo Pra estarem juntos Mais um tempo Pra vocês conversarem E vão desfrutar Do casamento, cara Quem tá comigo? Gente, eu não vou parar Enquanto eu não zerar Esse pedaço de mulher Nem se for pra próxima reunião Vou falar de homem Amém ou não? A mulher tá mexendo Dobrando roupa Guardando Vai guardar junto, cara A mulher tá fazendo tarefa Com as crianças Entra ali dentro E traz um descanso emocional Pra ela De que jeito? Participa Entra ali de abelhudo Escuta E dá algumas respostas Serve O ânimo acabou aí, galera Oi É só servir Sempre priorize Atitudes que você possa estar perto O pessoal me cobra de exemplos Eu tô dando um atrás do outro aqui Pra não ter conversa Esse é o ponto crucial Fica atento A chama do fogo Vê se ela vai apontar Amarela ou laranja Você já sabe Que daqui a alguns dias Você vai ter que trocar Cadê os maridos que entendem? Gás, cara Fica atento Mulher não sabe Às vezes isso daqui Algumas vezes por semana Vai lá com uma buchinha Testa A saída de gás Pra ver se você não tá Jogando gás pra fora E tá desperdiçando gás Você consegue entender ou não? Então, ou seja A rotina que antes Poderia separar vocês Porque o marido vai sentar Pra fazer as coisas dele Enquanto a mulher Tá fazendo a dela Que é pra todo mundo Ele tá fazendo a dele Só pra ele Vocês tão comigo ou não? Agora vocês tão fazendo juntos Como casal, gente Tem muito marido Que não faz Mas vai aprender a fazer A partir de hoje, tá? O marido tá sentado Ali dentro Na mesa E começou ele Perder 50 cabelos E anota E anota E 2 mais 2 é 4 7 mais 7 é 16 Se não tá dando certo O cara mete a mão na cabeça E aquele desespero A cabeça dele tá cheia Tá parecendo um balão Pra explodir O que combina Com a mulher agora? O que é a proatividade Da mulher, meu filho As mulheres amam dizer não Pra essas horas Elas dizem Não Coisa de marido Então tá bom Eu vou falar pros maridos Não fazerem nada O que eu disse pra vocês aqui O que a mulher pode fazer? Eu não entendo dessas coisas Entendo dessas coisas Sem nada disso Hã? Não Na mesa por enquanto Na mesa Lembra que a ideia Não é largar do marido Você tem que procurar Uma atitude Um comportamento Que você possa estar perto dele Com o que ele tá fazendo Você não tá lavando o louço Ele tá enxugando Que é pra ficar perto de você Você não tá fazendo comida Ele tá cortando a carne Que é pra estar perto de você Você não tá fazendo Ó pra você ver que interessante Ó Você tá fazendo um molo E o Beto tá lá pegando os ingredientes Pra você, ué Ele tá untando a forma A forma pra você Você tá entendendo? É pra ficar perto Lembra? A gente não quer A harmonização do espírito Que é um fazer A necessidade do outro Sem pedir Não é esse o nosso objetivo? É nesse jeito Que a gente vai chegar lá, cara O marido tá lá Fazendo gestão Financeira Administrativa Calculando o que entra O que sai Quanto que ele gastou O que que ele pode ser feito O que que ele pode organizar Tá ali apavorado Como é que vai resolver as coisas Tentando conversar com Deus O que que a mulher faz Nessas horas, gente? Hã? Palavras de firmação Pra cuidado emocional Do marido Cata o microfone Vocês tem que catar o microfone E falar, vamos Tá com o microfone na mão E falando comigo Sem microfone, minha filha Jesus te pega Vamos, repete o que você falou Agora também Só de raiva Brincadeira Uma ajuda emocional, né Do marido Amor, vai dar certo Você não pagou mês passado Vai pagar esse mês Deus não tem cuidado da gente, amor Né? Que coisa linda Agora tá ficando bom Marinado agora Vai dando glória Dá glória grosso, irmão Um, dois, três Glória grosso, vai, irmão O dele até rupiei aqui agora, irmão Chacalava Andagaçu Palavra de firmação Vai dar certo, amor Deus cuidou da gente Durante todos esses anos Vai cuidar mais uma vez, cara Esse dia minha esposa Chegou pra mim assim Amor Vai dar certo Falei, cara Não vai dar Por quê? Porque a gente tava Eu tava debaixo De uma sensação de javô Que correria o risco De umas coisas ruins Acontecer E eu fiquei imaginando Eu falando com Deus Falei, Deus Meus filhos morreram Eu não dou conta de voltar Não, vou falar esse nome Ele corte E ela falou, não Você supera Não, eu supero Eu tô vindo de muitas dores Eu não dou conta Agora não Eu não quero ser frio Com vocês, cara Mas essa é a realidade Então a primeira parte é Palavra de firmação Incentivo Adorná-lo com as palavras Do seu coração Ser protetora dele Do coração dele Sabe? E ajudar a administrar A saúde emocional Do seu marido Olha só a coisa linda Toma nota, mulherada Você tem que aprender isso aqui O que mais você pode fazer Nesse mesmo cenário Para ser proativa E harmônica Fala no microfone Minha filha É É só a raiz Que é a esposa Ou tem mais mulher aqui Meu Deus do céu Tá ajudando ali Com o celular Calculando Fazendo Mexendo na calculadora Chama no peito Minha filha Deus deu um par deles É pra isso mesmo Um pseudo pra ele Vigia, crente Chega, amor Eu não entendo Vai, me ensina Não, me ensina Eu quero ouvir Eu quero aprender Pra te ajudar Vai, me ensina Se a desculpa É que você não sabe Gente, vocês aprenderam Português e Matemática Na escola, gente Não é possível Que você não saiba nada E às vezes Você tá com a cabeça fria Três, quatro palavras Você ajuda o seu marido A sair do buraco, cara Escuta O Espírito Santo Tá dentro de você Diga amém, mulherada Deus vai realizar Seu marido Através de você Diga amém Você tem tudo Que você precisa Deus dentro de você Só isso Não tem amém agora, não? É isso, cara Aqui Vai dizendo essas coisas Pro seu marido E vai com a mãozinha Que atrai dele Assim, amor Te amo Às vezes silêncio Porque ele não tá Querendo falar, cara Ele tá tão pressionado Que o que tá acontecendo Que ele não quer ouvir nada Ele só quer Você perto dele Mulherada Escuta uma senha Só de você estar perto Você já ajuda E se você vier Bem doce Bem amorosa E fazer um carinho Ajudou mil e duzentas vezes Maridos Quem concorda? É isso, cara Fala grosso, irmão Grosso Entendeu? Grosso Estão entendendo? Isso aqui é muito importante Extremamente importante Não estamos abertos Para perguntar ainda Calma só Estamos construindo A estrutura Então isso é muito Muito, muito importante Depois Se você já entende Senta ali Pede pra ele te explicar O que que é o problema Não é tudo não Qual que é o problema Que ele tá tendo, tá E ali você já regaça Começa a pedir o Espírito Santo E dá sugestões Às vezes você vai falar Uma borracha Vai Mas às vezes você vai falar A chave que ele precisava Anda direto Larga uns ouros aí Que me ajuda um monte Hoje eu falei Cara, ó Mas fulana pode participar Aqui a foto Não Não seria melhor Já que ela vai usar Só esse tempo aqui Pra fazer isso aqui Eu falei Opa É isso aí Que nós vamos fazer Tá vendo Por que que você tem Que conversar comigo? Aí ela começa A tirar uma onda Que você não acredita, irmão Aí cada um Com suas esposas Entenderam como é que é? Onde que eu falo É brincadeirinha bonitinha Tá certo, gente? Então senta ali dentro Palavras de afirmação Senta pra dividir Esse momento Junto com ele, cara O que mais Que você pode fazer Nesses momentos? Hã? Repete, Sarah Repete Dá pra pegar Pode pegar Que era o que eu queria Que eu falasse Você só tá usando o cultural É, o chimarão O chimarão do meu marido Ou um café O chimarão do meu marido Um café Meu marido Cara, vai preparar O que eu ia falar Eu preparo uma bebida Pra ele, cara Às vezes ele gosta De um café Quentinho, velho Entendeu? Dá um cheiro No camarada, velho Que, escuta, ó Uma das coisas Que alivia A pressão masculina Mulheres Presta atenção O que alivia A pressão masculina É seu carinho É sua voz Maridos É ou não é? Aquela mulherzinha Carinhosinha Do seu lado Regaça ou não regaça? Cadê as mulheres Me ouvindo aí, ó Meu amigo Isso aqui é um santo remédio É um bálsamo Eu falei pra minha esposa Hoje, nega Eu não preciso estar bem Eu só preciso me sentir bem Se eu souber Que eu sou o cara Pra quem eu amo Eu já me sinto bem Mesmo que eu não esteja bem Maridos Vocês vão fazer igual a mulher Quando eu falar uma coisa Que lacra dentro de você Assim, forte Assim mesmo Você vai falar Amém Vou repetir de novo Um sinal de cura Pro nosso interior Nesses momentos de pressão Cara, não é o sexo não Tá, meninas? Põe engano seus Tá? Às vezes vocês acham Deixa eu contar um segredinho Pra vocês, mulherada Nós gosta da fruta, tá? Nós amamos isso Maridos Eita mistério A gente gosta, irmão A gente gosta Eu tô falando marido, Raíssa Ei, Calabanchou Se o marido não é glória Ela dá dois, irmão Por ela e por ele Escuta, gente Que esse fogo não se apague Que esse fogo só aumente Ai, ai Os irmãos já estão me procurando Pastor, ora por mim, irmão Vitalidade, irmão Ora assim, ó Vitalidade, irmão Vitalidade Vitamina, irmão Do céu Aquela que Deus deu pra Elisa Então escute Pão do céu, irmão Então escute A gente ama essas coisas também, tá? Mas cara Na hora das pressões Não é isso aí que a gente quer Bota fé Vai por mim A gente quer uma esposa carinhosa Que mesmo que se sem querer A gente for grosso Não é o que a gente quer fazer Eu fiz um voto Que eu não vou ser assim com a minha esposa Tenho lutado pra não ser Às vezes eu falo umas palavrinhas Meio enfática Mas enfática Não é no tom de grosseria não Aquelas respostinhas assim Na pontinha da língua Aquela que Só pregador com 16 anos tem Aquelas que é pra desarmar Seu irmão Mas grosseiro com ela Desculpa a expressão Chula, babaca com ela Eu acho que eu já não sou Há uns 3, 4 anos Tá? Acho que isso aí Ela não colhe mais meu Porque eu entendi Que eu não tenho o direito De fazer isso E ela não merece receber isso Tá bem? Então assim ó Às vezes pode ser que o seu conjo Sem querer vai falar uma bobeirinha Só engole aquilo ali um minutinho Por favor O cara tá debaixo de uma pressão Que você não sabe o que é Por favor, tá? E se ele for ministro do evangelho Como eu Ele tá debaixo de duas A de um trabalhador normal É de um ministro do evangelho Que é diferente E eu vou pedir desculpa Pra quem não é Eu não sou melhor que você Tá? Mas não se sente Feitor Ou aquele que faz Mais do que eu Cara Não faça isso Porque as mesmas contas Que você tem Eu tenho E eu tenho um ministério Nas costas que você não tem Queria só que você lembrasse isso Eu só tô desabafando Um minutinho Que eu tive a oportunidade De escutar isso aqui Na cara minha Eu tava numa época Que eu tive que ficar em silêncio Como se os trabalhadores Fazem mais coisas Que o ministro do evangelho Desculpa, cara Mas A gente não é melhor que vocês Mas vocês não fazem Vocês me perdoam Tem hora que você é assalariado É muito mais fácil Sem diminuir ninguém, cara Tô dizendo em nível de pressão Que eu tenho as duas experiências Então Voltando pras mulheres E os maridos A gente quer, cara Uma mulher gostosinha Carinhosinha Bonitinha Vai dar tudo certo Sabe aquela bichinha Que percebeu Que você tá tenso, bicho É uma massaginha Nas costas, cara Vai dar tudo certo Não é pra fazer Desculpa, gente Vou usar uma palavra feia Mas pra casa Não é pra excitar Seu marido sexualmente Não, tá? Não é isso que nós estamos procurando É carinho Beijo Uma cheiradinha Aqui no pescoço Não é certo Seu lindo Seu fofo Pronto, cara Vou fazer um cafezinho Pro meu amor Sabe aquela Dengar o marido Um pouquinho Dá aquela Dengada no cara Ei, bicho Isso aí arranca Um rio de pressão Da cabeça da gente A gente esquece Daquele monstro ali Tem uns maridos Que vai aproveitar Desmovido pra tentar Pular no seu pescoço Eu sei que tem uns caras Que são sem vergonha Mas esses caras São do bem Eles só querem você Mas tem hora Que a pressão Tá tão pesada Que o cara Nem consegue pensar nisso Tá bom mesmo? Tentam entender Isso também da gente Tá Então uma bebida Quentinha Ou um chá gelado Que o cara gosta Ou um suco Entendeu? Uma comidinha Que o cara tá afim de comer Uma massagem Uma palavra de firmação Tentar dividir Essa dificuldade Junto com ele Ou comerem juntos Naquele momento Ou às vezes Mulher Ó, essa aqui Talvez você não vai levantar Mas eu vou levantar Pra você Quem quer uma chave? Às vezes o Espírito Só tá falando pra você Você fala As vezes é o seguinte Amor Os maridos digam Oi Vamos fazer outra coisa agora? Não, mas eu tenho Não, cara Calma Você não vai conseguir Resolver isso agora Você é Desculpa Começa assim Você é capaz Você é o cara Você é top Mas eu tô sentindo De Deus, cara Da gente só descansar um pouquinho Você tá muito pressionado agora? Vamos fazer alguma outra coisa? Vamos comer alguma coisa juntos? Vamos distrair a cabeça? Quinze minutos Do jeito que você tá Você não vai dar conta De terminar Por causa da pressão Não tem nada a ver Com sua capacidade E se a gente descansar Um pouco junto Em família aqui dentro Você volta com tudo Ainda junto comigo Pra te ajudar O marido tá lavando o carro O que que cabe com isso aí? Os que não tem carro Diga bem, né, irmão? Só uma dica Tá, mulheres? Só uma dica Uma bucha Lava a parte de cima Do carro Outra Lava a parte De baixo E se ele tem só uma bucha Lava a bucha Antes de querer ajudar Porque arranha o carro Entendeu? A bucha tem que ter sabão Nela Não vai com ela seca Não que arranha também Você vai matar seu marido De desespero Entendeu? E se você quer ajudar O seu marido Não quer seu jeito Porque o carro Não é a louça Da sua cozinha O carro É o carro dele Entendeu? E seu Na responsabilidade dele Então ele só gostaria Que você lavasse Do jeitinho dele Ele vai amar Suas mega Criações Mas pro dia seguinte Não no dia do rush Cadê os irmãos Pra dar amém, gente? Vocês estão desviados Meu Deus Eu tô aqui No Espírito Santo Aqui Vocês estão aí, irmão Entendeu? Eu sei que você tem Experiência com lavar Com bucha Mas o cara também Tem o sabão Deixa eu explicar pra vocês Sabão de carro Não faz espuma mesmo É normal Relaxa Tá? Às vezes, minha filha Deixa eu te contar O cara tá lavando o carro Por dentro Você pode estar aspirando Ele por fora, cara Entendeu? Aprende a passar pretinho No pneu Entendeu? Aprende a passar Um paninho ali dentro Vago, mas não entendo Nada disso Aprende a lavar um carro Tem uma vizinha nossa lá Que ela tem uma prima E eu fiquei De boca aberta De ver o quanto Que uma mulher Saber lavar um carro Parecia um macho Lavando o carro, velho Foi a primeira vez Que eu vi uma mulher Lavar carro decentemente Eu parei Eu fiquei olhando A bichinha Lavou canto de porta Beto Eu vi ela Enfiar o dedo No vão das portas Assim pra lavar o carro Cara O carro ficou Lá Gente Não, gente Vocês me desculpam Eu tenho respeito Mas eu nunca tinha visto Uma mulher lavar um carro Decentemente igual a ela Moral da história Eu quero usar ela Pra desafiar vocês Que vocês são capazes Vocês têm Hã? Bom, eu presumo, né? Eu vou dizer pra você, ó Porque se a amiga Tem toda aquela liberdade Então que Deus os guarde Lá no nome de Jesus Pode falar, Beto Então escuta aqui, gente Ó, escuta Ela não tem o Espírito Santo Ela não é cristã E não Não sei se ela é casada Enfim Vocês são casadas E tem o Espírito Santo Não, eu não sei não, senhora Ana Eu escuto bem Meu Deus Minha esposa Tá que tá hoje Violenta Escutaram, gente? Então assim, ó Olha aqui Volta Porque nós estamos gastando tempo Me ajuda Tem mais uns três pedaços Pra nós entrar aqui ainda Com o Espírito Santo Então escuta Eu 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 quero usar o exemplo Dessa moça Pra dizer pra vocês Vocês têm todas as ferramentas Pra vocês dar conta de fazer Morto é a mesma coisa, gente Se você não sabe Fala Amor, me ensina Que eu quero te ajudar Não, amor Pode ir Não, não Me ensina Eu quero fazer do jeito Que você faz Na sua qualidade E maridos e esposas Quando o seu cônjuge Chegar pra te ajudar Ele só quer ficar perto de você Ela só quer ficar perto de você Entendeu? Só isso, cara Às vezes os dois precisam conversar Mas vocês têm uma rotina Não tem? A única hora junta É fazendo as coisas juntas, gente É na hora de dar o banho na criança De lavar a louça De lavar um carro Mulheres, mais um desafio, tá? A parte de fora da casa Também faz parte da casa de vocês Os irmãos estão dando glória Numa potência A parte de fora da casa Eu vou falar mais alto Porque o meu diácono Quer que eu fale alto A parte de fora da casa Faz parte da casa, mulheres Varrer lá fora faz parte Lavar com vape faz parte Com mangueira faz parte Cortar a grama também faz parte Limpar o vidro faz parte Se precisar Capinar as graminhas da frente faz parte Eu não entendo como é que essas coisas É de homem e louça é do casal Eu não entendo como é que essas coisas São de homem E o banheiro é de casal Agora o espírito profético desceu em mim Xai! Espera que eu estou sentindo o poder de Deus Amamentar é só de mulher A grama é só de homem É, enquanto a mulher está amamentando O que o marido pode fazer? Massagem na lombar Apoiar Ver se ela quer água Mas eu e você A gente combina assim Colocar para rotar Enquanto eu estou amamentando Você pode cortar a grama Não tem problema Você quer que eu vou cortar a grama Três horas da manhã, mulher? Até a sua irmã está dizendo Que essa não colou, pastora A pastora Essa não colou A pastora está ali Pô, amiga Você é do meu clã Então escuta, gente Lavar a janela pelo lado de fora Lavar a calçada Lavar a parte de fora Varrer Tirar a grama Cortar a grama Gente, mulher também faz, gente E se ela não fizer sozinho Ajuda o marido, cara Entendeu? Mas não É coisa Ó, gente Se você... Aqui Mulheres Repita comigo Quebrando Conceitos arcaicos Se você criar essa ideia De coisa de homem E coisa de mulher Você entrou no jogo de Satanás, cara Você está separando O seu casamento Você quer ver uma mulher Que lava carro Corta a grama Lava grade E calçada É aquela que está afim Do cara Meu filho Ela vira até mecânica Só para poder ficar perto do cara Deixa eu ver qual o cara Quer ver outra coisa Que a mulher jura Que é de homem Pintar uma casa, gente Um dia para trás Aquela não está aqui Para elogiar ela Estava lá a Erika Coisa mais linda Pintando a casa Junto com o Eliab Pintando mesmo certinho, gente Olhei para a Ana Foi negócio A bichinha não tem jeito Direitinho Você está entendendo? É isso que nós Estamos procurando Equilíbrio Quando seu marido Estiver pintando Descobre Como é que eu posso Mexer a tinta Me ensina, amor O que é que eu faço? Faz junto O cara está lavando Lá fora a calçada Minha filha Ele bate a VAP Você varre Você tem experiência Ah, é muito difícil Então bate a VAP Para ele que ele varre Ele é mais forte Não tem problema Irmão, o conselho Antes de bater a VAP Varre os dois Que é melhor varrer Depois jogar água Para fazer aquele lodo todo Ah, empurrar o carrinho É pesado Wagner É Mas tirar a grama De dentro do carrinho Não é Ajudar a rastelar Às vezes também ajuda Às vezes seu marido É mais inteligente Ele usa a maquininha Colocar dentro da sacolinha Amarrar e colocar lá fora Quem está comigo A grama que fica Na parte da frente Depois da calçada É com a mão que puxa, tá O capinal É com a mão mesmo É com a mão Você puxa com a mão Você entendeu Quem está comigo Eu vou adiantar agora Não vou perguntar O que você vai fazer não Porque o tempo já estourou Vai pegando as dicas E as deixas Depois que seu marido Lavou o carro Precisa guardar Aspirador de pó, cara Guardar a VAP Guardar produto do carro Do jeito que ele gosta De guardar Entendeu Dos lugarzinhos Que ele escolheu Para guardar, cara Que jeito que você viu Seu marido aspirando o carro É daquele jeito Aí a meia pega e começa Não, cara O cara gosta do cantinho Do mesmo jeito Que você gosta Do talher limpinho, cara Entendeu Ele gosta do cantinho Detalhe Detailer Hã? Quer estar quietinha? É, estão cutucando Assim já Toda carinhazinha Com o maridinho Um, dois, três Estão comigo ou não? Agora eu vou fuçar Com outras coisas, tá? Tenho cinco minutos Para tacar fogo Mulher também vai No supermercado Mulher também vai Na padaria Mulher também Faz compra Tá? Mais uma dica Às vezes o marido Não está em condição Vou te ensinar Uma coisinha chamada Delivery do forte Existe? Corner shop Também existe Para indicar o casal Aqui, ó Éder e irmã Aqui, ó Só que homem Que vive só de Corner shop Aqui na bunda dele Marido Vai comprar Sem vergonha Se você viver Só de corner shop E eu não estou falando Só daqui, não Tem gente que vive Disso aqui aqui fora Que está me assistindo Hã? Você pede pela internet E entrega na sua casa É uns caras da Uber Que fazem isso Bem interessante Algumas horas é ótimo Mulher, escuta Ó Faz igual a senhora Ana Aí, ó Não entendia nada De tecnologia Hoje ela faz as compras Tudo online Aprendeu Tem hora que ela Eu não preciso sair Para comprar as coisas Na rua Ou ir no shopping Comprar uma camisa Ela vai lá Fica o celularzinho dela E quebra tudo Arruma preço Que você não arruma Em lugar nenhum Esse dia para trás Chamei ela de Mr. Shopee Ainda manda Para as amigas Ainda, irmão Pensa numa mulher Que tem o dom do LX É ela aí, ó Vocês estão entendendo? Olha aqui, ó Maridos Ajuda ou não ajuda? Um quilo, cara Um quilo Escuta aqui, ó Coisas que mulheres Podem fazer Para ajudar maridos Na administração Na casa Gente, olha pra cá Eu sei que o assunto Tá gostoso Mas fica comigo Que o tempo Tá acabando aqui já Escuta Ajuda muito Pagar água, luz, cara Pagar aluguel A mulher faz isso O marido Só deixa disponibilizado Para a mulher A conta bancária Que o marido aqui Tem que parar De ficar trabalhando Igual o 007 As mulheres Precisam ter acesso A conta bancária sua Saber o que é O que tem Wagner Mas não, ela quer usar dela Então tá bom Deixa ela conhecer o que você tem E transfere para a conta dela Caso seja necessário Só que escuta Maridos Essa ideia de ficar Transferindo dinheiro Para a conta da mulher Você vai colocar ela Para poder declarar Imposto de renda Daqui a pouco É Uma hora você vai ter que Começar a declarar Imposto de renda dela Só por causa disso Então às vezes é mais fácil Ela ter acesso a conta E fazer tudo junto com você Amém? Fica a dica para você aí Marido Então mulheres podem Participar disso Tá? Mulheres Mulheres Uma lâmpada Vocês dão conta Mulheres Um gás Que é mais complexozinho Vocês dão conta Tá? Mulheres Alguns vazamentinhos De casa Seu marido pode te ensinar Como é que é fácil É só dar uma apertadinha No sifão Às vezes Tá? Entupiu Não quer descer água Você vai ali na miliú Compra um produtinho De desentupir ali Você joga Quatro horas depois Vai embora sozinho Não precisa nem incomodar Seu marido Cara Tem um monte de pequenos Reparozinhos Vocês dão conta Tava gostoso Né? Então Olha pra cá Meninas Olha aqui pra cá Que a gente precisa encerrar Vocês Dão conta De ver o marido De vocês E harmonicamente Fazer algo Junto com eles Do que eles estão fazendo Gente Estão comigo ou não? Levar a criança Pra brincar Não é papel só de homem Nem só de mulher É do casal Tá gente? Perfeito ou não perfeito? Agora olha pra cá Olha pra cá Que a gente vai fazer Um micro resumo Aqui pra gente fechar Presta atenção agora Ninguém perde a atenção Nada tira o foco de vocês Por favor Todos aqui Por favor Presta atenção Nós falamos sobre Muitas coisas Gestão de tempo Existe uma rotina Que vai separar a gente Qual que é o segredo Pra rotina Não nos separar Ela nos unir Fazer Junto Quais são Minhas prioridades? Eu vou fazer algo Pra ajudar o meu cônjuge Ou algo que ajuda O meu cônjuge E me deixa do lado dele Pra gente conversar O que que eu vou fazer? Algo que ajuda Me deixa perto E nos dá oportunidade Pra gente poder conversar Perfeito? Quer seja pra mulher Ou pro marido Marido quando chega Do trabalho Acabou o serviço dele Ou acabou de começar O serviço dele? A mesma coisa Por mais que você Trabalhou o dia inteiro Seu marido Às vezes tem o final do dia Pra lavar um carro O final do dia Pra cortar uma grama Às vezes ele vai te ajudar E vai cortar a grama Depois gente Ou é num sábado Ou é num sábado de manhã Que é um horário Que a mulher podia dormir O marido podia dormir Mas ela vai lutar Pra acordar cedo Pra ajudar o marido E incentivá-lo a acordar Quem tá comigo Diga bem Hoje eu botei até a Alexa Pra falar Querida minha esposa Levanta-te Tu que dormes Ela desligou a Alexa Você acredita? Eu falei É Ontem uma pregadora Pregou pra mim Que nós tem que vencer As diversidades Falei Agora vença sua E levanta dessa cama Em nome de Jesus Ao invés de você pegar Sua maca e levantar É sai da maca E anda minha filha Aleluia É Eu falei Pela assim Agora tá na hora De você cumprir as palavras Já ele faz Dizendo a joia O que que ele disse Eu falei Agora vive o que você pregou Quem mandou casar Com o pregador Não sou Entenderam? Prioridades Cruciais Cara Familiar Tempo de qualidade Você vai ter Um harmonizando Junto com o outro Um tentando Facilitar A vida Do outro Sempre com a boa Consciência De proatividade Que é O que eu posso fazer Pra somar Pro meu cônjuge Pra vida dele Ficar mais leve Todo mundo levantava Comigo e diga Eu preciso Caçar o que fazer Pra servir O meu cônjuge E não procurar O momento Pra eu descansar Pra eu descansar Pra abaixar Dói Dói essas verdades Mas é o que faz Um casamento Ter saúde Emocio Mulheres Por favor Seus maridos Não precisam Das reclamações De vocês Por favor Tem hora Que você quer Vomitar Uns 40 mil Reclamação Do seu marido Da hora que ele chegou Por favor Tô sentindo De Deus demais Falar isso aqui Seus maridos Não precisam De um milhão De reclamações Suas Anota Todas elas Num papel Deixa ela quieta Anota Você não me ligou Você não deu atenção Pra mim Você não se preocupa Comigo Eu tava pensando Que hoje de tarde Pelo amor de Deus Você podia fazer isso Minha filha Seu marido Não precisa disso Se você acha Que todas essas coisas Precisam ser mudadas No seu cônjuge Anota num papel E vai dissolvendo Isso aos poucos Ele tem bastante Pressão pra suportar Já pra você vir Derramando um milhão De problema Pra ele Mas não é problema Apóstolo Ele precisa mudar Sim Nessa hora É um problema Ele precisa de soluções Do mesmo jeito Que ele tá tentando Ser solução Pra você Ele tá tentando Ser leve pra você Tá na hora de você aprender Ser leve pra ele Nessas horas De rotina Não existe Nossa Essa é forte Imagina se eu Dei escapar Isso aqui Que bom que o senhor Tá aqui comigo Na hora de execução De rotina Não é ambiente Pra ajuste A execução De uma rotina Não é ambiente Pra ajuste Toma nota disso Isso aqui tem que virar Quadra e camisa Meu filho O que que eu falei Pra vocês O assunto Que vocês vão conversar Cara Não é ajustar Casamento Ajustar Casamento Você vai estar Seus filhos Dormindo Tá E vocês podem Conversar Sobre isso Depois Um bom momento Pra você ajustar Casamento Na hora que você Estiver passeando Que tá tudo bem Um bom momento Isso aqui é Fala da minha esposa Eu concordo Com ela plenamente Um bom momento Pra você ajustar Casamento Aquela hora Que você tá Indo pro cinema Divertir Que tá todo mundo bem Tem gente Que quer ajustar Casamento Só hora que o pau Tá comendo Gente Repete comigo Ajustar Casamento Quando tudo Tá pesado Não é ajustar É vomitar Um no outro Entenderam? Ai Glória a Deus Por hoje é só Tá ótimo Nossa Daria pra nós ir Horas e horas Perfeito Gente Perfeito Ou não? Então Rotina estabelecida Rotina sendo cumprida Um lutando Pra estar junto Com o outro Isso vai dar Uma baita Saúde emocional No casamento E esses Vai ter momentos Que um tá querendo Pensar tanto no outro Tanto no outro Tanto no outro Se um vai servir O outro Sem precisar pedir Que é o que nós Chamamos de Harmonização Dada pelo Espírito Santo O Espírito Santo Coloca nós dois Pra funcionar Certinho Um pelo outro Sem a gente Nem precisar combinar Amém? Perguntas bem rápidas Respostas Pessoal online Bem rápido Coloca as perguntas Tem ninguém Pessoal presencial Alguém tem alguma pergunta? Tem que ser rápido Gente Pra começar A perguntar Só Tem pergunta Levanta a mão logo Quem tem pergunta Levanta a mão Não tem perguntas Essa hora me desespera Porque ou eu prego muito bem Ou você não entendeu nada Aleluia Então tá bom Gente Então hoje o Espírito Santo Me usou Se alguém tiver alguma pergunta Vai jogar no grupo nosso Firmados no Amor do Pai Pessoal da nossa escola Que tá junto com a gente Nossos pastores Ides que estão junto com a gente E mais Os nossos discípulos Só colocar dentro do grupo A gente volta E responde pra vocês Por áudio Firmados no Amor do Pai A escola que mais tem abençoado Dentro desse Brasil Casais Gerações E filhos A honra é nossa De poder servir vocês Brasileiros Ou você que está nos assistindo Em qualquer outro idioma Essa escola E vocês que estão junto conosco Aqui dentro Aos nossos discípulos As igrejas aliançadas Todos vocês que estão junto com a gente Que o Pai os abençoe No nome precioso de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém